Vamos falar hoje sobre a pleiotropia, certo? Ainda dentro da genética, dentro da primeira lei de Mendel. Bom, pleiotropia é um par de genes, tá? Que vai possuir várias características, tá? A pleiotropia, ela é o fenômeno em que um par de genes alelos condicionam o aparecimento de várias características do mesmo organismo, como mostra a figura ao lado. Bom, a pleiotropia, ela mostra que a ideia mendeliana de cada gene afeta apenas uma característica, nem sempre ela é válida, tá? Por exemplo, certos ratos, eles nascem com costelas expansadas, tá? A tranqueia, ela vai ser estreita e pulmões com elasticidade diminuída e narinas bronqueadas, tá? O que fatalmente os leva à morte. Todas essas características, elas são devidas à cena de um par de genes, portanto, um caso de pleiotropia. Bom, agora a gente vai entrar nas mutações e aberrações cromossômicas, tá? A mutação, ela vai ser uma alteração no material genético, certo? Há dois tipos de mutação. A gênica, que é quando uma alteração no gene devido a mudanças da frequência das bases nitrogenadas do DNA. E a segunda é a cromossômica. Então, a mutação cromossômica, que é conhecida também as aberrações cromossômicas, é uma mudança no número ou na estrutura dos cromossomos. Bom, em 1941, tá? Os pesquisadores Blendley e Tanton, fazendo experiências com o tipo de bolô de pão, tá? A Neurospora, Neurospora, observaram que nem sempre a autoduplicação do DNA ocorria de modo perfeito, tá? O bolô, ele crescia no meio de uma cultura contendo açúcar e diversos sais inorgânicos, tá? Seus esporos, eles eram submetidos aos raios-x e alguns deles passavam depois a produzir bolôs com novas características. Por exemplo, alguns perdiam a capacidade de fabricar lisina e só conseguiam sobreviver quando aqueles aminoácidos eram acrescentados ao meio de cultura, ok? Essa incapacidade foi relacionada com a falta de uma enzima necessária para a síntese da lisina, tá? Com tudo isso, concluíram que, então, os raios-x teriam danificado a formação daquele tipo específico de enzima. Bom, com a produção de uma enzima, tá? Depende de informação codificada no DNA. A conclusão daqueles pesquisadores ficou conhecida como a relação um gene-enzima, certo? Atualmente, fala-se com maior precisão na relação um gene-cadeia polipeptídica. Bom, essa modificação gênica, ela induziu através do raio-x e é conhecida como uma mutação, tá? As mutações, elas podem ocorrer de... pode resultar, na verdade, de alteração nas sequências dos nucleotides. Ou seja, de quebras e mudanças de posição dos fragmentos da molécula de DNA, tá? Portanto, essas mudanças, essas mutações, as alterações numéricas de estruturas dos cromossomos, que persistem através das autoduplicações transmitindo-se às células filhas, tá? Existem também erros que ocorrem no RNA no momento da transcrição ou das traduções e afetam somente a própria célula. Bom, as mutações são produzidas por agentes mutangênicos, tá? Que compreendem, principalmente, vários tipos de radiação, tá? Dentre os quais os raios-x ultravioleta, tá? Os raios-x e as substâncias que interferem na autoduplicação do DNA ou ainda na transcrição do RNA mensageiro, tá? Que é determinando erros nas sequências dos nucleotides, tá? Os agentes mutangênicos, eles são fatores que podem levar à frequência das mutações, tá? Em 1920, Muller, ele descobriu que, submetendo drosófilas, que são moscas, ao raio-x, a frequência das mutações, ela aumentava a cerda de 100 vezes em relação à população não exposta, tá? O aumento na taxa de mutações pode ser obtido pelo emprego de numerosos agentes físicos e químicos. Bom, a lista de substâncias mutangênicas tem aumentado muito nos últimos anos, tá? Sendo bastante conhecido o gás mostarda, tá? O ácido nitroso, a formaldeído e a nicotina, que está presente no cigarro, como mostra aí em imagem. Vários tipos de câncer podem ser produzidos por alterações ocorridas nos ácidos nucleicos, tá? Por isso, os mesmos agentes mutangênicos podem também ser cancerígenos, tá? Porém, a mais importante dentre eles são as radiações. Quando uma célula, ela recebe radiação, as moléculas podem ser quebradas ou alteradas em sua estrutura, certo? Quando as alterações são muito grandes, podem interferir no metabolismo e divisão, tá? E a célula morre. Quando ela sobrevive à radiação, as modificações são duplicadas e transmitidas para as células das gerações sucessivas. Entre os agentes físicos, os mais conhecidos são as radiações, bem como o raio-x, como a gente já abordou, tá? Outro é o calor. O calor também aumenta a incidência das mutações. É na espécie humana, tá? A sua frequência em trabalhadores de alto forno, de usinas siderúrgicas, os quais permanecem muito tempo em locais de temperatura elevada, é mais alta que na população geral. Bom, substâncias químicas, como o gás de mostarda e o ácido nitroso, que a gente já viu sobre ele, também podem aumentar a frequência de mutações, tá? Aerozóis, corantes alimentares e alguns componentes da fumaça de cigarro são capazes de alterar o patrimônio genético, tá? De uma célula, podendo levar o desenvolvimento de formas de mutações variáveis e diversos tipos de câncer, tá? Todos os seres vivos, eles estão submetidos diariamente a vários desses agentes. Entretanto, as mutações permanecem como eventos não muito frequentes, tá? A relativa estabilidade do material genético deve-se à existência de um grupo de enzimas de reparação, tá? Que patrulham permanentemente as moléculas de DNA, tá? A caça de alterações nas sequências de seus nucleotídeos, na maioria das vezes, essas alterações são detectadas e consertadas. Aqui, nessa atividade, né, eu passei três questões abertas. A primeira é pra você explicar sobre a pleiotropia, tá? Fazer uma pesquisa mais a fundo e explicar sobre esse contexto, pra entender melhor, tá? No segundo, eu quero que vocês coloquem em papel o que vocês entendem por anomalias ou aberrações, tá? O que é que você entende por mutações, tanto gênicas, mutações que sofrem um ser humano, tá? Eu quero que vocês coloquem aí no papel. E pesquise um pouco sobre interações gênicas, que será o nosso próximo assunto da semana que vem, certo? E aí 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 Obrigado.